Relaciona o processo providência cautelar, nebe ratou Rússia, Justiça Social, JUS, no Darreu, Rassuro, Comissão de Justiça no Paz, tamba considera a Comissão de Justiça no Paz, la raiz segredo, nebe simutia relatório, conaba acto violação, ira uma marrom topo, ronis ira raioa, maiba entrega, tuta, tamba arcebispo, metropolita, Dili, Dom Virgilio do Carmo da Silva, no líder nacional, Cairala, Sanana, Gusmão. Tur padre, Júlio Crispim, relatório, nebe foba, líder, igreja, católico, nebe, tu ira raioa, uma creda católico, nebe, nomos entrega, ba líder nacional, nebe, anessan acto considera saunida, no dar figura importante, ba povo, laos pública, relatório, nebe, ba público. Ato parte xira, nebe mata, isha, isha ligação, ho, assunto, nebe mata, trata, isha, isha relatório, nebe, nebe, bele, retamos, entendimento, ida, conaba assunto, nebe, e da nem, aca, a padre Hermínio, laos atucova, público tu, atu, 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 agora, pergúntam, aca, ne, se, los, maka, lo, risai, bak, publica, se, mak, publica, co, dibahira, atu, 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 atu O relator produz-se arquidiocese e entrega-se a Dom Virgílio, não entrega-se nada. Entrega não é ato pessoal, não é a publicação, e consideração inter pessoal, institucional. Agora, Dom Virgílio não é obrigatório, não é relação hierárquica. Depois de reta em relatório de obrigação canônica e jurídica, apresenta-se-bispo no superior hierárquico comissão de CEPAD. Agora, não é respeito, consideração alta, respeito máximo. Apenas mulheres são as figuras e as personalidades. Apenas mulheres lutam com o povo e a população. Nós organizamos isso, o povo e a população são independência, e nós temos o dever moral. a gente considera que o assunto é bom, mas a gente tem que ter entendimento, mas a gente precisa ter uma situação. A gente vai ter entrega pessoal e a gente vai ter a publicação. Julio Rousseau, no consultório de Justiça Social, tem que buscar ter autor e publicar relatório para a publicação para o ato institucional e para o ato pessoal. Mais antes, Justiça Tribunal ato decidir o processo número registro no Mamucrua Hituwalu para Rua Nulo, Civi para TDD, onde recolha falha relatório Comissão Justiça no Paz Nian neve a espalha da ONU e a República, também considera a mononara de acordo com a reputação Justiça Nian. Querido Santos, Elio Gayo, Jemen.